Guerreiro, a de víncula, Guerreiro, perdeu, Pogba recupera, toca no Giroud esquerda, Mbappé! GOOOOOOOL da França! Sabe de quem? De Giroud para Mbappé, para o fundo da rede, Mbappé, sai o gol, do jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção francesa na história das copas, Rodrigues bloqueou, tirou o próprio goleiro, Mbappé entrou de bola e tudo, e abre o placar para a seleção francesa, 34 minutos, está mais leve, está solto, comemora de Dia Deschamps, o técnico da França, Mbappé comemora do seu jeitão.